A manifestação foi para pedir melhorias. Quem mora nas proximidades do cruzamento da Avenida Amazonas, com Rua Goianésia, na Zona Leste da capital, já não aguenta mais a poeira causada por causa de uma obra inacabada, segundo os moradores. Por conta disso, uma manifestação foi realizada. Pneus foram colocados no meio da rua para impedir a passagem de veículos e chamar a atenção de autoridades. A ponta do asfalto é aqui, no comércio. Eles começaram, em vez de eles terem começado da ponta do asfalto para o final, não, eles começaram do final do setor chacareiro da Amazonas para cá e quando faltou poucos quilômetros para terminar, eles pararam. Fizeram bastante obra, fizeram a terraplanagem, fizeram tudo aí. Aí, do nada, a empresa que estava trabalhando pegou o maquinário tudinho e saiu fora. Não apareceu um fiscal da prefeitura, não apareceu um vereador aqui, não apareceu ninguém para dar uma satisfação. Você viu aí a situação do comerciante. Você entra no comércio dele aí, o chão só é poeira. O açougue dele ali, você vê também, não tem como ele estar pagando todo tempo de gente para estar limpando e tudo. Então, a nossa reivindicação é essa, que vem alguém aqui olhar pela gente aqui em relação a isso aí. Israel Almeida é comerciante. Ele já não aguenta mais a poeira que invade o seu comércio. Está chegando o inverno aí, mês de agosto começa o temporal, e nós aqui, a mercê, poeira, lama, poeira. Agora, poeira, poeira, poeira. Ninguém aguenta. Os moradores estão todos revoltados aqui do bairro Jardim Santana. Nem as principais eles não concluíram. Porque as principais aqui, se você vier de dia aqui, você vê o fluco de gente aqui. O fluco de gente para o cristal, o fluco de gente para o setor chacareiro. E eles não fazem nada. E a gente só na poeira. Os moradores afirmaram, se uma providência não for tomada, a região será bloqueada mais uma vez. A gente vai dar um tempo aí, para ver se vai aparecer alguém por aqui. Se não aparecer, a gente vai voltar de novo a fazer a mesma situação. Porque só assim, criando um caos, alguém aparece para desenrolar a situação da gente aqui, em relação a isso aí. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.